Amém? Amém! Louva a Deus por essa madrugada que o Senhor nos coloque em tua presença e está te servindo, te adorando e bem dizendo do Santo Nome a Deus a honra, a glória e toda adoração, amém? Você que trouxe a tua Bíblia abre comigo Evangelho 2 escreveu Lucas capítulo de número 1 estaremos lendo no teu verso de número 80 Lucas capítulo 1 verso de número 80 enquanto você procura eu quero louvar a Deus por ele nos confiar o ministério da palavra louva a Deus por todos os colegas que estão presentes e por todos os amigos também pela minha família que está ali louva a Deus por todos ao nosso amigo Cléber que nos concedeu a oportunidade ao pastor dessa igreja ao sobrinho a nossa retaguarda que Deus abençoe em todos, amém? Evangelho de Lucas capítulo 1 verso de número 80 serei breve e objetivo vou deixar apenas algumas palavras que o Senhor colocou em meu coração amém? vamos trabalhar ainda na madrugada de hoje mas acreditamos que Deus vai nos sustentar amém? Evangelho de Lucas capítulo 1 verso de número 80 quem aço diz amém? amém! quem não aço diz misericórdia diz assim e o menino crescia o menino crê? se abastecia em espírito esteve nos desertos até o dia fala com teu irmão até o dia até o dia em que havia de se mostrar a Israel amém? tome vossos assentos dando glórias a Deus o texto que lemos agora ele é muito fácil de se entender sabemos que foi Lucas que vem escrevendo esta verdade a respeito do crescimento desse garoto Lucas além de vir escrevendo esse terceiro evangelho da Bíblia todos sabem que ele vem escrevendo também no livro de Atos dos Apóstolos que fala a respeito de sua igreja primitiva todos sabem que Lucas ele foi um médico grego que viveu na antigoquia diante da Síria ele foi discípulo dos apóstolos e apostoralmente acompanhou Paulo até a sua morte Lucas aqui ele vem escrevendo a respeito do surgimento de um indivíduo ou seja de um garoto que ele é zerado abaixo de uma promessa e o engraçado é que pra essa promessa ser realizada sobre a vida dele ele teve que passar por algumas fases ele teve que passar por alguns momentos e esse momento foi meio crítico sobre a vida sobre a vida do crescimento desse garoto observamos o crescimento desse menino e percebemos o sofrimento dele ainda em tua juventude quando ele está com teu catorze anos de idade que ele chega a ficar ovo de pai e ovo de mãe agora esse menino ele passa a viver ovo mas o que impressiona na Bíblia Sagrada é que o texto vai nos dizer que ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele e diz-nos a Bíblia que esse garoto ele também reconhece que foi gerado para uma promessa e o que impressiona que é que ele escolhe viver nos desertos quando ele começa a viver no deserto ele começa a habitar em uma tribo chamado tribo dos recelhos ali ele começa mais a compreender o tratado de Deus da vida dele ele começa a compreender aquilo que Deus tinha para fazer sobre a vida dele ali ele começa também a compreender as profecias de Isaías quem é que não se lembra Isaías de Ocinto há quatro cintos e trinta anos antes ele começa a preguercer a respeito da vida desse garoto e ele diz como cana que balança será esse menino será esse garoto que preparará o caminho para o Messias ele está anunciando ele está dizendo quatro cintos e trinta anos antes a respeito da vida desse garoto e o que impressiona que aqui quando ele está habitando nessa tribo chamado tribo dos recelhos ele começa agora a aprender ele começa agora a compreender o que Deus tinha para realizar sobre a vida dele sabe por que o menino João cresceu porque ele largou a mão do palácio para viver no deserto de Deus sabe por que o menino João cresceu porque ele largou a mão do conforto para viver no querido do Senhor Jesus sabe por que o menino João cresceu porque ele largou a mão das coisas de reta para viver o chamado de Deus e mesmo ele no meio do deserto Deus está olhando para ele e está dizendo existe crescimento para você lá está ele no deserto e alguém está olhando está dizendo não vai a frente lá está ele no deserto alguém está olhando e está dizendo ele não vai longe lá está ele no deserto alguém está olhando e dizendo ele não vai secar o lupão mas Deus está dizendo mesmo em bem deserto o crescimento está garantido glória Deus está dizendo nessa vizinha mesmo você abaste de calúnia mesmo você abaste de fofoca mesmo você abaste de disse me disse Deus está dizendo existe uma opção de crescimento sobre a tua vida ele está crescendo ele está aprendendo e eu aprendo que deserto não é escola porque escola o aluno aprende e passa sem aprender matéria quantas vezes amigos eu passei de uma série para outra sem eu aprender o conteúdo sem eu aprender a matéria deserto não deserto de Deus ou você aprende ou você permanece nele Deus te colocou nesse deserto para tu aprender que no meio desse deserto existe crescimento sobre a tua vida Deus te colocou no meio do deserto para te dizer que no meio desse deserto ele tem exaltação para o teu ministério alguém está olhando alguém está olhando você nesse deserto está dizendo não vai longe não vai lutar o gol não vai chegar no objetivo não vai alcançar o chamado mas Deus está dizendo está longe vai crescer porque existe uma opção de crescimento ele está crescendo e o engraçado é que quem viu a promessa ser feita sobre a vida dele está desacreditando na promessa porque ele está atravessando um bom deserto quando eu olho essa palavra eu começo a analisar ele está atravessando os desertos aleluia os desertos aleluia ele não está atravessando um deserto só mas ele está passando por os desertos existe aqui um plural não está no singular está no plural Deus está dizendo João tudo quer crescer tu tem que atravessar os desertos quando eu falo de crescimento todo mundo agora cria um ponto de interrogação em tua mente porque todos nós queremos crescer todos nós queremos um dia e longe todos nós queremos um dia estar no saltidor ou talvez na mídia os deputados querem crescer os políticos querem crescer os pastores querem crescer ampliar o tempo para poder ter grandes colheitas de alma todos os pregadores querem crescer crescer todo mundo quer mas nem quem quer enfrentar todo o crescimento a Bíblia vai falar respeito de Sara 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 tinha quantos anos Sara tinha quantos anos 90 anos e a Bíblia diz que quando ela foi fazer a filho Deus não colocou um remédio nela para todo o parto passar não Deus permitiu ela sentir dor por quê? para que ela aprenda que para haver crescimento tem que passar pela dor primeiro quando Ana estava chorando sendo perseguida por menina a Bíblia diz que ela está sofrendo e se ela está sofrendo há um sofrimento por tão milagre ser zerado há um soro por tão milagre ser concretizado há um choro por teu sorriso ser zerado da mesma maneira o teu ministério você não entende por que tanta prova você não entende por que tanta calúnia você não entende por que tanta perseguição mas Deus está dizendo isso é para tu criar nas calmas nas costas e aprender que para haver crescimento existe dor primeiro para haver crescimento existe provação primeiro para haver crescimento tem que passar pelo soro salmista escreve o soro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã pela manhã Deus está dizendo aqui até hoje você está no meio desse deserto e está vivendo desacreditado alguém está olhando para você está dizendo não vai ser concretizado não vai ser zerado não vai ser lugar algum até hoje você está no meio desse deserto e ainda não viu a providência de Deus vencer sobre a tua vida até hoje você está nesse deserto e ainda não viu Deus exaltar teu ministério até hoje você está nesse deserto e ainda não viu Deus concretizar aquilo que Ele prometeu para você sobre a tua vida mas Deus essa noite está dizendo eu não sou um homem para que minta e devido um homem para que se agrependa mas eu estou concretizando a minha promessa eu estou concretizando a minha promessa eu estou concretizando a minha promessa a promessa que Deus tinha na vida do menino João era uma promessa de crescimento João está atravessando e sabe o que me pressiona? é que ele ele tinha vontade de sair do deserto porque quem é que não tem vontade de sair da prova? quem é que não tem vontade de sair da luta? eu estou pregando para alguém aqui que está passando dias de provação e talvez você está desacreditado nesse deserto talvez você não vive com todos minutos para tu sair dele e João tinha isso João queria tanto que Deus está dizendo João permaneça aí rapaz fica aí rapaz fica aí rapaz sabe por que? porque vai chegar o dia vai chegar o dia alguém está olhando para você está desacreditando levanta a mão porque eu vou prefeitar isso mas Deus está dizendo permaneça nesse deserto porque vai chegar o dia a calúnia está vindo mas permaneça aí porque vai ser garotinha não está desacreditado mas permaneça aí porque vai ser garotinha a unilhação está grande vai permaneça aí porque vai ser garotinha vai ser garotinha vai ser garotinha que Deus vai fazer você crescer lá está o menino e todos estão olhando vai chegar o lugar o grube lá está o menino e todos estão olhando dizendo não vai alcançar nada só que Deus saiu sendo calmo porque vai chegar o dia sabe por que Deus está dizendo calma porque vai chegar o dia porque o senhor sabia que o povo de Israel estava desacreditando o teu crescimento estava desacreditando o teu é quem viu ele ser gerado é quem viu a promessa ser gerada está dizendo não vai chegar no cálculo aí Deus está dizendo permaneça aí porque vai chegar o dia que vou eu manifestar a Israel a palavra manifestar no original está dizendo aparecer é algo que está oculto e Deus quer trazer a toma Deus está dizendo permaneça aí ainda não te vi mas vai chegar no dia ainda não viram mas vai chegar o dia tu ainda está desacreditado mas Deus está dizendo vai chegar o dia você ainda não sabe louvar bonito mas Deus está dizendo vai chegar o dia você ainda não é um pregador eloquente ninguém conhece o teu ministério mas Deus está dizendo vai ser garotinha vai ser garotinha vai ser garotinha vai ser garotinha a promessa estava sobre ele a promessa estava sobre ele se fosse para me dar um tema eu daria sendo gerado abaixo de promessa levanta a mão para cima sobre tua vida existe uma promessa sobre tua vida existe uma história de crescimento e talvez o meio dessa história como toda história tem comentário estão criando comentários sobre tua história dizendo que não vai dar certo estão criando comentário dizendo que não vai longe estão criando comentário dizendo que não vai chegar no cálculo estão criando comentário dizendo ele não vai à frente ela não vai à frente mas Deus está dizendo tu vai longe tu vai à frente tu vai crescer tu vai longe tua família não acredita mas tu vai longe o teu vizinho desacredita mas tu vai longe lá no meio da tua congregação existe alguém que está desacreditando mas tu está dizendo tu vai longe esse de crescimento crescimento há uma nuvem de crescimento aqui sobre esse ambiente e Deus está crescendo eu vou levantar 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 porque é promessa minha a promessa está feita sobre ele ele sabia que a promessa estava sobre ele só que me impressiona é que ele está atravessando o deserto ele não foi apressado ele aguardou o tempo todos nós pregadores que Deus levantou sabe que existe um tempo para tudo a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para tudo há um tempo de você viver esquecido há um tempo que vão desacreditar do teu ministério há um tempo que vão desacreditar do teu potencial vai ter muita gente que vai olhar para você vai desacreditar do teu milagre vai ter muita gente que vai olhar para você vai dizer vai na prova não vai chegar a lugar algum está no deserto não vá longe está no deserto não vá em pecado não vá conquistar a promessa não vá conquistar nada mas o homem está me vendo desacreditado mas está aguardando o tempo está aguardando o tempo parece que vejo ele imaginando assim eu estou desacreditado pelo homem mas sou livrado por Deus o homem não me vê mas Deus me vê o homem desacredita mas meu Deus acredita o homem olha e diz que não tem mais jeito mas Deus diz que tem crescimento que tem crescimento que tem crescimento que tem crescimento crescimento a palavra de Deus no teu coração é crescimento essa noite é crescimento essa noite acredita na promessa acredita no teu potencial porque tu vai longe tu vai crescer tu vai longe tu vai longe ou você acha que ele ia viver na tribo dos ensino e ele ia ser um cara no alfabeto João era homem de Bíblia se fosse no Ciscioso ele seria um dos maiores teólogos ou filósofo o que você quiser colocar sobre ele ele seria porque ele era um cara estudado conhecia a Torá conhecia os pergaminhos conhecia as escrituras isso quer dizer que ele tinha conhecimento eu estou cansado de uma geração que não tem conhecimento e quer pegar esse microfone para poder falar de sapato para poder falar de roupa ou bater em quem usa a teologia isso para mim é falta de Bíblia isso para mim é falta de conhecimento quando João adquiriu teu conhecimento sabe quem ele andava dizendo eu sou a voz que clama no deserto quando João adquiriu teu conhecimento sabe quem ele está dizendo que diminua eu mas que cresça o Senhor que diminua eu e que cresça o Senhor quando o Senhor adquire teu conhecimento sabe quem ele está dizendo raça de víbora povo incrédula povo que duvida povo que desacredita essa era a verdade dele aleluia aleluia é um tal de sapato é um tal de roupa que os atocunhados isso se chama puta de livre Deus trouxe aqui para te dizer não corra do teu deserto atravesse ele não desista do teu deserto permaneça nele Deus está dizendo aqui não desista da promessa continua acreditando a louva vai vir mas continua acreditando a luta vai vir mas continua acreditando a calúnia vai vir mas continua acreditando porque vai ser carudinha que Deus vai exaltar teu ministério uma coisa que vai acontecer quando Deus se exaltar vai ter muito a gente que vai ficar assim ó desacreditável desacreditável ele era e quando o segundo dia de Deus honrar ele teve muita gente que ficou assim ó aleluia verdadeiramente eu não acreditei mas Deus era sobre a vida dele verdadeiramente eu não acreditei mas Deus era sobre a vida dela verdadeiramente eu não acreditei mas não é que o menino cresceu mas não é que o menino foi longe mas não é que o menino cresceu mas não é que o menino foi longe levanta tua mão pra cima pelo amor de Deus ele é mãe que ela ouve te elevaram ele é monte que a mão da céu ele é calma que o é saio Deus está dizendo aqui hoje sobre a tua vida que sobe pra você a promessa ainda está de pé sobe pra você a audição de crescimento ainda está derramada e ele está dizendo não desista não desista não desista não desista ele te levanta hoje ele te levanta hoje ele te levanta hoje ele te levanta hoje glória 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 é lindo isso é lindo isso que quando a pessoa que as feitas o tempo ela é honrada ela é honrada aleluia sabe por que o teu ministério ainda não cresceu é porque você ainda não aprendeu respeitar o tempo glória glória aleluia sabe por que o teu ministério ainda não foi honrado é porque você ainda não aprendeu respeitar o tempo aleluia sabe por que Deus não exaltou ainda o teu ministério é porque você ainda não aprendeu a respeitar o tempo mas quando você aprender a respeitar o tempo Deus te levanta do trono e diz há crescimento há crescimento há crescimento há crescimento aqui calma aleluia respeita o tempo mas eu estou desacreditado respeita o tempo eu sei que você não é latim mas não precisa você usar da frente de ninguém para tu crescer respeita o tempo talvez aqui não tem isso glória a Deus glória a Deus mas não precisa você caluminar ninguém para crescer respeita o tempo eu sei que aqui não tem isso glória a Deus glória a Deus mas não precisa você se levantar contra o ministério de ninguém para ter a oportunidade respeita o tempo respeita o tempo respeita o tempo porque aí você vai crescer o menino o menino o menino crescia o menino vem crescendo só que a Bíblia diz que o teu crescimento não foi comum porque ele cresceu tanto em estatura e tanto em espírito glória a Deus glória a Deus glória a Deus ele está crescendo tanto em estatura e tanto em espírito glória a Deus não foi comum não foi comum ministério que é crescido tanto em estatura e tanto em espírito pastores logo percebem a águia que tem visão logo percebe não é aquela coisa aquela coisa que sai tão bonito mas é exoativo não porque quando há estatura e espírito algo diferente acontece glória a Deus teve um que disse aqui sobre profeta que lhe é reconhecido e profeta que é separado por Deus profeta que é separado por Deus ele cresce em estatura e em espírito estatura e em espírito eu vou repetir isso porque isso é sério estatura e em espírito 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 infelizmente estamos vivendo uma geração que está crescendo em estatura e nada de espírito está crescendo em estatura e nada de espírito está louvando mas o espírito está longe está pregando mas o espírito está longe está profetizando mas o espírito está longe mas eu glorifico a Deus porque Deus está levantando uma geração que está crescendo em estatura e em espírito estatura e em espírito estatura e em espírito uma geração que cresce em estatura e em espírito nós vamos perceber não é porque está em pouca quantidade que Ele vai deixar de dar glória e aleluia não é porque está em pequena quantidade que Ele vai deixar de glorificar o nome do Senhor isso se sobre estatura e em espírito estatura e em espírito crente que tem estatura e em espírito Ele sabe valorizar os crentes humildes Ele sabe respeitar o ministério do próximo Ele sabe respeitar também a tua vez Ele diz hoje é Ele mas amanhã pode ser eu hoje é Ele mas amanhã pode ser minha vez crente que tem estatura e espírito Ele não procura paralisar o ministério de ninguém não Ele está dizendo tu vai longe tu vai à frente tu vai longe tu vai à frente Deus está procurando te ensinar o amor se comportar em meio do deserto que sabe se comportar no meio da prova que sabe se comportar no meio da luta pergunte o Senhor tem presença tem espírito pergunte a Ele tem espírito pergunte a Ele tem espírito pergunte a Ele tem presença pergunte a Ele tem presença tem presença eu não posso sair daqui sem profetizar isso eu estou aqui profetizando porque eu acredito que Deus vai levantar grandes homens e mulheres eu estou profetizando aqui porque eu sei que eu estou pregando para as pessoas que vai desacreditar ainda ninguém te viu ainda ninguém te olhou ainda ninguém te contemplou eu estou te olhando eu estou te vendo fica de pé levanta as duas mãos para cima aleluia glória glória feche os teus olhos por um minuto graças a Deus começa a lembrar agora da promessa começa agora a meditar naquilo que Deus prometeu que vai fazer sobre a tua vida começa a meditar agora no tempo que você viveu desacreditado alguém te viu da parte e duvidou aleluia meu Deus eu falei Deus o que eu vou brigar sobre essa visita e ele disse crescimento crescimento sabe porque crescimento porque estou colocando você no abaixo mas esquecendo que você é semente estou colocando você no som mas esquecendo que você é semente se esquecendo que você é semente e Deus está crescendo quando o mar te coloca para baixo mas ainda tu vai crescer mas ainda tu vai longe mas ainda tu vai longe glória 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 Dizer que você já perdeu Que tudo já morreu Alguém pode falar Mas seja bem que está dizendo Não me está sabendo Que Deus vai te ajudar É um deserto sim Descobrindo os maiores milagres Acontece no deserto sim E sinceramente todo vale Tem um fim Essa prova sei que vai passar Não vai ficar assim Essa dor, essa luz Eu sei que vai passar Deus é progresso Eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Essa chuva é vitória Eu sei que vai chover Vai chover Vai abrir Essa porta correntada Eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada Eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando Eu não esteja Não estou pedindo Eu não estou pedindo Eu estou pedindo Eu estou derrindo Você vai margar Eu estou perdendo Certo sim, Deus que eu brinco os maiores milares, é poder ser no deserto sim, e sinceramente todo o valor dele tem um fim, essa prova sei que vai passar, não vai ficar assim, vai passar, essa dor, essa angústia sei que vai passar, Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar, eu sei que vai passar, vai chover, essa chuva de vitória, eu sei que vai chover, vai chover, o maná, vai abrir, essa porta correntada, eu sei que vai abrir, abaixo de mim, comaragas, comaragas, comaragas. Eu sei que vai abrir, quem te viu chorando angustiado pela madrugada, vai ver você sorrir, quem te viu chorando angustiado pela madrugada, vai ver você sorrir, Quem te viu chorando angustiado pela madrugada, vai ver você sorrir, vai passar, vai passar. Agora segura na mão de quem está do teu lado, segura isso, e diz pra ele, não venha se deserto, fala não venha se deserto, existe uma unção de crescimento sobre a tua vida, Fala respeita o tempo, fala respeita o tempo, que tu vai crescer, fala tu vai crescer, fala tu vai crescer, Disseram que eu não ia conseguir, disseram que eu não ia conseguir, Quando os meus sonhos acabaram ali, quando os meus pés se quebraram, me exuparam, me criticaram, me mandaram para a terra de Odebá, Terra que se chamava esquecimento, e naquele lugar sozinho fiquei, humilhado, desamparado, Mas no coração havia uma esperança, o rei prometeu, não se esquecer de mim, eu sei que este dia vai chegar, Na carruagem do rei, na cidade vou ver, entrar, pra me buscar, eu vou me assentar, na mesa do rei, eu vou comer, na mesa do rei, E todos que me humilharam, vão viver, e não ter que saber, que foi dominada assim, eu vou receber, as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou, Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada, e é assim, quando Deus progresse, E o tempo pode passar, mas de você não se esquece, aleluia, 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 Deus não esquece, aleluia, Mas no coração havia uma esperança, o rei prometeu, não se esquecer de mim, eu sei que este dia vai chegar, Eu vou me assaltar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver ali, e vou ter que saber que foi combinado assim Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai achou Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou me assaltar, eu vou comer, e todos que me humilharam vão me ver ali E vou ter que saber que foi combinado assim Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai achou Quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece Eu vou comer, eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que eu sei Amor, agora, 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 sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Você foi humilhado, vai ser lá que Deus vai assaltar o teu ministério tem pregador que diz que você não vai voltar que você vai sair da terra da tua humilhação é lá que Deus vai te exaltar é lá que Deus vai te honrar é lá que Deus vai expandir o teu ministério a tua louva é o Senhor Jesus aleluia ainda de velha, levanta as tuas mãos pra cima as duas mãos pra cima isto, isto glorifica Deus glorifica Deus glorifica Deus glorifica Deus glorifica Deus glorifica Deus porque Ele está nesse lugar aleluia 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 existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever aleluia 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 não dá pra imaginar não dá pra comparar o seu grande poder ele faz o que ele quer soberano e forte até o infinito ganha a luta sem lutar vença a luta e faz cançar o inimigo aleluia Deus Deus de vida e de vitória Deus de paz Deus de glória te louva vai mudar a sua história hoje aqui quando Deus quer fazer ninguém pode parar quando o povo da mensagem fez meu pé te entregar mas a dor não venceu vai dar pra subir e se ele sobrar pode ver explodir ele sempre resolve sempre é reunião pelo homem sem Deus que derrota o som o sombra sempre é capaz de parar o teu mal esse é o Deus o Deus e meu irmão ele faz o que ele quer soberano e força até o infinito ganha a luta sem lutar vença a luta e faz cançar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz Deus de glória Jeová vai mudar a sua história hoje aqui Deus de glória quando o povo da mensagem faz meu pé te entregar você não vem descer faz a água subir e se ele sobrar faz ele não responde ele sempre resolve sempre é reunião pelo homem sem Deus e derrota a ação o sombra se é capaz de parar o teu mal esse é o Deus o Deus quando o Deus quer você ninguém pode parar todo mundo a mensagem faz meu pé te entregar ele sempre resolve sempre é reunião pelo homem sem Deus e derrota a ação o sombra se é capaz de parar o teu mal esse é o Deus o Deus meu irmão esse é o Deus o Deus esse é o Deus o Deus o Deus o Deus o Deus o Deus